Olá galerinha, bom dia, tudo bom com vocês? Eu me chamo Roberta e sou mamãe da Duda. A Ana do Mundo Ana Carol pediu para mim fazer a rotina da manhã da Duda, a rotina da manhã da Duda indo para a escola. Como a Duda dorme muito, já são 10 horas da manhã, eu vou lá com vocês agora acordar a Duda. Vamos lá comigo? Agora. Bom dia, bom dia minha florzinha, bom dia amor da minha vida, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Olha quem veio te acordar, a galerinha veio te acordar. Eita, que preguiça. Olha a galerinha, ela dormiu de um lado e acordou do outro. Não se cobre não, não se cobre não, vem cá para a gente te ver, vem cá para a gente te ver, acorda, 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 acorda. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. O que a galerinha nem escutou? Bom dia, galerinha. Ixi, de preguiça. Ó, nós estamos aqui para gravar sua rotina da manhã, que a Ana, do canal Ana Mundo da Carol, é isso? Eu acho que é, se não for, vou botar aqui embaixo rapidinho o nome do canal dela certinho, pediu para acordar você e gravar sua rotina da manhã indo para a escola. E aí, posso acompanhar o seu dia para a Ana ver? Pode. Então vamos lá, Ana, ver o que que... Ai, galerinha, eu estava olhando o livro da Larissa. Dormiu com o livro da Larissa Manoela do lado, aqui, ó. Viu, galerinha? É porque antes de eu dormir, a minha mãe fica lendo a história. Isso, mas hoje quem leu foi ela sozinha. Não reparem a bagunça do quarto da Duda, está tudo bagunçado. Porque eu tenho uma bebeira jogada, quem dá, eu, por, 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 por... É porque ele está cheio de Barbie. Tudo bagunçado. Ah, galera, esse aqui é o meu quarto. Se você não viu ele, vai ter um cardzinho do Turpel, meu quarto. E a Duda sempre se joga no sofá com preguiça. Dudu, vai tomar cafezinho agora? Uhum. Vamos lá escovar o dente para você tomar café. Uhum. Mas depois do cabelinho curtinho, ficou mais fácil, né, Duda? Uhum. Uhum. Galerinha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem escova o dente da Duda toda manhã sou eu. A Duda morre de preguiça de escovar os dentes. Ai, gente, quando eu acordo, eu tenho que ir jogando no sofá, pegar o celular, bebida, mas não. Mas como estamos só eu e a Duda em casa, que o papai está trabalhando, então não vai ter como escovar o dente da Duda e hoje ela vai escovar os dentes sozinha. Não, gente, é porque dá uma peguiça de escovar. Claro. A Duda, minha mãe, comprou o kit para mim. Me. De novo. Porque a Duda não é... Eita, mãe! Isso aqui abriu. Tá bom, depois é o momento certo. Não puxa, não. Olha o momento que foi o dental fofo. Ele é rosa. Que a Duda não é diferente de qualquer outra criança. Duda tem preguiça de escovar o dente. Duda reclama para tomar banho. Duda é uma criança normal, como qualquer outra. Ah, eu não sei. E reclama de tudo. Ah! Depois a mamãe passa o frio dental para vocês. Gente, eu não sei passar o frio dental. Vou falar a verdade para vocês. Não sei passar o frio dental. A Duda não enxagou. É uma alvaquete. Porque ele estava cheio. Só que alguém deve ter. Vou dar assim, ó. Mais dez vezes para isso que estava dentro. Também aqui. Não. Não. Não é você que usa para o Duda, amor. Ah! Mas eu uso um pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho, você acaba, né, Duda? Não é você que usa para o Duda, amor. Não é você que usa para o Duda. Não é você que usa para o Duda. Ah! Tchau! 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 Vem, Duda! Oxe! Sabe como vai estar no meu negócio sempre mais pantelerinha? E eles querem saber o que você faz. Aí agora, Duda, senta para ver vídeos. E aí, Duda, Júlia Manigão e Duda no canal. Não, Duda, você não quase assiste vídeos do seu canal. Não, galerinha. Você assiste todos os canais. Quase, mais ou menos. Pronto, Duda. Amiga, se vocês estiverem me escutando, é aqui do meu celular. Ana, um beijinho para você. Eu adorei a sugestão do vídeo que você me deu. Eu vou deixar aqui embaixo o link... Ela tem canal, mãe? Eu acho que tem. Eu vou deixar aqui embaixo o comentário dela. Vai estar aparecendo aqui na tela. Eu já estou sentindo o chão de misto. Misto, 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 misto. Amo misto. Deu? Todo dia, a Duda só come. Um beijinho de manhã e toma um todinho. Esse é o café da manhã da Duda todos os dias. Muito bem, é bom. Vai! Estão aqui. Duda, olha, agora você acabou com o café. A gente vai estudar para a prova. Porque hoje tem prova. Ai, meu Deus. Pronto, Duda, tá? Vai com o vídeo para a gente estudar. Vai estudar. Tá bom, mãe. Galerinha, eu não gosto de estudar. Galerinha, eu não gosto de estudar. Sério, eu não gosto. Hoje é prova de geografia, Duda. Não, não, não. Gente, em geografia eu tinha chegado sete, né, mãe? Sua escola é pública ou particular? Particular. Escreva três profissionais que trabalham na sua escola. Duda e Vera. Deventora? Duda e Descreva. Duda e a professora. A professora é o que é a escola. Ela é o professor da escola. A professora é a escola, mas não é, mas não é? Não é? A professora é a escola. E agora você já respondeu todos que você vai fazer a provinha, tá? Senta ali na mesa. Vai sim, senta ali na mesa e eu vou fazer uma provinha pra ver como você tá. Cadê o lápis? Tinha um lápis aqui em cima. Não sei o que você colocou. Vai, Duda. Senta na mesa. Como? Mãe, vamos ver se a gente faz o que eu tô estudando? Tá. É que ela vem estudando. Ela já acabou de estudar. Mãe, vamos ver se a gente faz o que eu tô estudando. Cadê, mãe? Deixa eu conferir, peraí. Deixa eu ver. Fazer é com Z, tá? Fazer as tarefas. Não sujar a sala de aula. Perfeito. Professor. Ensino aonde? Diretor. Dirige a escola. Secretário. Cuida dos documentos. Porteiro. Oriente atentado dos alunos. O faxineiro limpa as colas. Perfeito, Duda. Acertou que ele tinha uns 10. A minha rotina tá corrida. Porque hoje é o último dia de prova. Eu tô tendo prova. E hoje foi o último dia. Hoje vai ser o último dia, né? Aí, a minha rotina tá assim, meio corrida. Mas, depois, qualquer dia desses, no sábado, no domingo, eu vou gravar a minha rotina normal. Tá bom? Tá, mas é porque a Ana me pediu a rotina antes de ir pra escola. É porque a Ana me pediu a rotina de ir pra escola. Então, gravei hoje que era o último dia de prova. Agora, eu vou tomar banho pra almoçar e ir pra escola. Tá filmando nada. Só tá aparecendo a sua cabecinha. Vai lá. Sim. Agora, eu vou tomar meu banho. Tchau, galerinha. Eu acabei de sair do banho com a minha mãe. E a gente vai fazer competição. Só que é competição quem bota a roupa primeiro. Aí, não vai dar pra eu filmar. É porque todo dia a gente coloca a roupa antes de ir pra escola fazendo essa competição. E como a gente coloca sem roupa, não dá pra eu filmar pra vocês. Ô, galerinha, um dia a mamãe ganhou só porque eu caí de bumbum no chão. Só por isso, mas não valeu. Mas aí a Duda quer gravar esse desafio pra botar no canal. Então, a gente vai arrumar um jeitinho de gravar esse desafio pra colocar no canal pra vocês. Eu vou colocar no uniforme e já já eu boto com o meu uniforme. Galerinha, eu já botei com o uniforme. Só falta colocar o tênis e a meia. Ah, galerinha, eu já fiz desafio com a minha mãe. E eu ganhei. 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 Eu ganhei. Eu ganhei. Tô super feliz. Gente, eu não fico feliz porque eu já ganhei milhões de vezes. Então, eu não preciso. Você fica feliz porque você é besta. Aí, galerinha, minha mãe tá pegando uma escova. Então, eu vou penteando o fodeu. Mãe, dá, né? Vem aqui. Tá. Mãe, eu posso pentear sozinha? Não, peraí. Deixa eu passar. Vira aqui. Mamãe vai passar Keme porque eu não sei passar. Peraí, tem que abaixar. Fica sentada. Senta. Isso. Gente, eu não sei passar Keme. Eu vou falar a verdade. Eu faço um monte de em cima e um pouco embaixo, né mãe? É. Eu faço tudo num lugar só. Então, a mamãe passa pra mim e eu escovo. Eu desembaraço, eu faço tudo. Toma. Então, vamos pentear com a minha escova. Da Jolie. Não, não. Não precisa ficar nada. Deixa eu passar aqui pra ver se eu tenho. Jolie, pare rapidinho. Oi. Oi. Nem precisa passar Keme quando eu vinha no meu cabelo. Mas a mamãe passa aqui. Não, deixa eu passar aqui no seu cabelo. Eu vou ficar com o cachinho bonitinho. Pega a meia lá pra mim, por favor. A meia? Pensa no meu tênis. Enquanto eu tô penteando, a minha mãe já vai colocando tênis. Porque a gente tá muito atrasada. E de... Ai! Não, mas... Por que eu já fiz isso? Você falou que tá colocando tênis. Eu tô mostrando. Passa a espelhação. Tá bom. Ah, mãe! Ai, ai. Mãe, eu quero mais de cor. Ah, foi que você caiu. Ótimo. Ai, tá roxo, né? Roxo? É. O que? Eu não caiu. Ah, eu decido quando eu caí. Os dois, galerinha. Ai, ri. Eu não ri. Galerinha, tá muito embaraçado aqui atrás. Então, tá doendo. Tchau. 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 Nossa Essa cara Você viu a minha carinha? Ai E gente, tá aqui o penteado Que não machucou nada Todos os machucados Todos os machucados Todos os penteais Que a mamãe faz é lindo Aí depois o cabelo curtinho Fica mais fofo Agora eu vou fazer minha make Agora você vai almoçar Vou almoçar e depois vou passar um batomzinho Porque eu sou apaixonada por batom Então eu vou almoçar Você não pode ir na mesa pra almoçar Amãe, pega o meu celular Eu quero almoçar É o lar do sangue Galera, vocês querem um pouquinho de lasanha? Ó, um pacifício Agora vamos para casa Já coloquei tudo no bota-bal Duda, tem que comer rápido Tem que comer rápido? Quer cuidar da sua boquinha? Pronto Pronto, galerinha Já acabei de almoçar Agora eu vou escovar os dentes Para ir para a escola Galera, agora eu vou passar um pouquinho de batom Como hoje é dia de fogo Não precisa levar cadernos Sem mochila Só uma bolsinha mesmo Para levar o estojo E a merenda E a merendeira Galerinha Como eu tinha falado Hoje é o último dia de prova E eu vou entrar de férias Só para não ficar de recuperação, né? É Eu não quero ficar de recuperação Recuperação ou retornada, né mãe? Agora não Agora só fica de recuperação por enquanto Vai ter reunião só quando voltar das férias, né mãe? Isso E todo mundo vai ficar de férias, né mãe? Não Quem ficar de recuperação agora Vai estudar mais uma semana Uma semana é quanto? Cinco dias Cinco? Isso Ah, tá bom, né? Bom, galerinha Eu já entrei aqui no carro E eu coloquei minha almofadinha Da Bela e a Fera do meu aniversário Ela é muito fofa Muito confortável Aí Eu Fico aqui Isso é de boa Brinquinha Eu adorei passar a manhã com vocês Foi muito legal Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Tchau Obrigado.